Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus continue abençoando a todos. Peço a você que está assistindo agora o meu vídeo, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha. Ativar o sininho é quando você ver o sininho branco ao lado da palavra inscrito, você clica no branco e aparece ao lado o sininho preto, com a palavra todas. Aí você aperta nesse sininho que tem a palavra todas. Aí você está ativado, vai receber os meus vídeos. Se você continuar com o sininho branco, você não receberá meus vídeos. Ok? Mas, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, meus amigos, minhas amigas? A paz do Senhor Jesus para todos. Uma coisa, eu tenho certeza absoluta, que estamos no fim. Estamos no fim. É, porque toda praga, toda praga, dita por Jesus, que seria o prenúncio do fim, está acontecendo. Há pregadores que dizem que nós estamos em dores de parto. Nós estamos em dores de parto. Todas as pragas, sejam elas sociais, sejam elas de G, seja elas de naturais, seja ela geopolítica, seja ela de fome, pestilências, desamor. Desamor é o contrário de amor. Eu nunca vi um mundo tão horrível como o que eu vivo hoje. Quando eu era criança, há mais de 50 anos atrás, o mundo era muito diferente. em primeiro lugar, havia respeito mútuo. Nós, crianças, respeitávamos todos, e na escola não se fala. por sinal, eu não cheguei a, eu não cheguei a, vamos dizer assim, a tomar palmatas, mas na escola tinha uma palmatória. O que é uma palmatória? Uma palmatória é uma madeira feita uma colher de pau, só que ela desse tamanho assim com o carro. Então, se o aluno fizesse alguma coisa errada, cada um vai levar, chamar assim, bolo, cinco bolos. Se você for fazer isso, você vai ser preso imediatamente. Hoje tem os conselhos tutelares, se você fizer isso, você vai ser preso. Nem em casa mesmo você pode bater no seu filho. Nem em casa você pode bater nos seus filhos. Nos seus filhos, você não pode bater nos seus filhos. Se você bater, tem que ter cuidado que ele não vai no conselho titular, não. Como é? Conselho? Agora errei o nome, não é? Conselho, conselho tutelar. Eu esqueci. Então, essas crianças denunciam aos pais, não é? Vira uma badena, uma confusão no lar. Mas, meus irmãos, todos sabem como o mundo está avançando para o mal, não é? eu, se dependesse de mim, eu não vivia mais nesta terra, porque esta terra, ela está simplesmente horrível. Tem pessoas não que amam, Tem pessoas que amam a terra, até mesmo pessoas evangélicas, que não confiam que há um paraíso para elas. o evangélico que diz assim, não, eu quero esperar mais um pouco, quer dizer, é uma pessoa que não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. porque se eu tivesse esse poder de ir a hora que eu quisesse, eu já estaria há muito tempo a luz daqui. Mas não, tem que esperar o dia do Senhor. Mas tem evangelho que diz, não, não, dá mais um tempo aí, isso quer dizer que sente amor por esta maldita terra, por esta maldita terra. no pior sentido da palavra que eu falo e sem medo. Maldita terra. Quando eu falo maldita, eu não estou me referindo com a expressão geográfica, geológica, não, estou falando de gente, de povo, eu estou falando de pessoas que compõem a terra, são pessoas maléficas, são pessoas que não merecem, não merecem absolutamente nada de confiança, nada de confiança. São pessoas más, são pessoas malignas, são pessoas perversas, são pessoas horríveis de você conviver. Obviamente, que eu não estou falando, que são os outros bilhões, tem pessoas boas, tem pessoas boas, mas a sua grande maioria são pessoas perversas, pessoas que têm a maldade do seu coração, que têm a malignidade do seu coração, que ela olha para você, finge ser seu amigo ou sua amiga, mas amanhã pode contratar uma pessoa para te matar. O mundo é assim, gente, o mundo é assim. Não fale uma coisa dessa não, meu amigo, isso é experiência de vida que eu tenho, está entendendo? Nem todo mundo aqui na terra merece você ter confiança. a ela, porque ela pode ser aparentemente seu amigo ou sua amiga, mas por trás está maquinando o mal contra você. Né? Você vê, por que um filho mata um pai e mata uma mãe? Mata uma família? Por quê? Né? Esses soldados do Hamas são todos malignos. São todos malignos. Aquilo ali são instrumentos do diabo. Aquele povo ali são instrumentos do diabo. Eles não são propriamente o diabo, mas são usados. Porque no meu modo de entender, no meu modo de entender, o diabo, ele é pessoa espiritual, né? Ele não aparece, mas às vezes, ele até aparece para algumas pessoas. Mas ele é espírito. Então, ele quer fazer alguma coisa, mas que não pode, porque ele é espírito, não pode pegar uma matéria, aí ele usa as pessoas. O diabo, ele não pode pegar uma metralhadora, então ele usa os terroristas, o diabo, ele não tem força, né? O diabo, ele sente desejo de fazer, vamos dizer assim, amor como uma certa mulher, mas só que ele é espírito. então ele usa um homem casado, um homem da igreja, para se penetrar nele e penetrar nela e ali ele faz o que ele quer. Então, esse povo do Hamas são todos diabos, são todos filhos, são armas do capeta. e todos aqueles antissemitismos que usam da prática do antissemitismo, são também usados pelo capeta. O que é antissemitismo? Eu vou ler aqui para não ficar painelando no ar essa dúvida. Antissemitismo é o preconceito hostilidade ou discriminação contra judeus na sua forma mais extrema. Quer dizer, na sua forma mais extrema, ou seja, foi ontem ou foi ontem de ontem, o mundo inteiro usou, o diabo usou pessoas para tentar encontrar judeus para matar o mundo inteiro. de sua forma extrema, atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os como um grupo inferior e negando que eles sejam parte da nação em que residem. Isto é o antissemitismo. e o mundo aumentou até no próprio Brasil tem antissemitas, quer dizer, filhos do diabo para praticar o mal contra judeus. a vocês que são antissemitas, você perde a sua bíblia sagrada, eu acho que nem bíblia você não tem, porque essas pessoas são pessoas odiosas, pessoas que são cheias de ódio no seu coração, então você leia lá em Gênesis capítulo 12 e o versículo 3 diz assim e isso é Deus falando e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoareis os que te amaldiçoares e em ti serão bendita todas as famílias da terra eu não sei se você consegue ver daí mas consegue Gênesis capítulo 12 versículo 3 então se você quiser continuar rodeando Israel continue continue rodeando Israel eu prefiro amar Israel eu prefiro amar Israel e amo de verdade amo amo e oro por Israel obviamente que eu não fico feliz com o que acontece do outro lado com as famílias que não tem nada a ver mas só que isso é uma guerra o Ramal usa uma estratégia diabólica que é usar os civis quer dizer o Ramal ele é totalmente envolvido com o diabo totalmente são filhos do diabo filhos do capeta quando há algum que acorde que abre a visão aí o espírito de Deus o convence do seu pecado agora há pouco um viu que o que fazia era errado ele pensou que Deus é esse que manda matar em nome dele aí ele disse eu queria ser perdoado aí bateu no ombro dele e disse assim eu te perdoo aí ele disse quem é você isso eu sou Jesus eu sou o salvador e ele começou a chorar você aí não está acreditando nessa conversa minha aqui mas eu pouco estou ligando para isso eu pouco estou ligando para você se você acredita ou não o que eu sei é que o meu redentor vive e que por fim se levantará Jó 19 25 o meu redentor vive aquele versículo lá na bíblia esse versículo aqui da bíblia diz tudo diz tudo Romanos 4 17 livro de Romanos que é o novo testamento 4 17 ele diz assim ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem ele chama a existência coisas que não existem para que poder maior do que esse porque para que poder já estou avançando o tempo é por isso que a gente não pode falar muitas coisas aqui porque logo o tempo chega meu Deus meu amigo meu amigo Jesus Cristo é o único caminho a única verdade a única vida olha para o tempo olha para o tempo o que está acontecendo com o tempo olha para o tempo quando você for deitar que colocar sua cabeça no travesseiro começa a meditar sobre o que está acontecendo no mundo o que está acontecendo no mundo deixa abandona esse vício no teu celular de estar assistindo vídeos pornográficos dá atenção ao que está acontecendo no mundo e corra para Jesus Jesus está com a porta aberta Jesus ainda está com a porta aberta mas ela vai se fechar Senhor meu Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo eu te peço nesse momento que tu abençoe a todos os inscritos neste canal meu Senhor visite a todos os inscritos e não inscritos visite a casa dos inscritos Senhor Jesus aqueles que estão desempregados que o Senhor abre a porta de emprego Senhor aqueles que estão doentes que o Senhor cuide ó meu Senhor segundo Israel faça com relação a Israel faça segundo a sua parte meu Senhor segundo o seu poder segundo o seu domínio segundo o seu querer meu Senhor tenha misericórdia do Brasil meu Deus tenha misericórdia do Brasil em nome de Jesus Amém Amém